A monarca mais longeva do Reino Unido morreu semana passada, como você tem visto nos noticiários. A rainha Elizabeth II, uma das monarcas que mais tempo ficou no reinado. E você sabia que a rainha, ela gostava muito de um chá? Existe um chá tradicional inglês chamado Earl Grey. Esse chá, ele é oriundo, na verdade ele é uma mistura. Ele é uma mistura de bergamota com chá preto, folhas de chá preto. Geralmente o pessoal coloca óleo essencial de bergamota sobre as folhas do chá preto e deixa isso aí alguns dias para pegar aquele aroma característico e único desse tipo de chá. Esse é o chá que a monarca mais gostava, mas ela não usava somente esse chá. Na verdade, o Reino Unido tem uma tradição bem interessante a respeito do chá. O chá das senhoras, o chá das cinco. Mas é bem tradicional, por exemplo, na Inglaterra e no Reino Unido todo, utilizar os chás. Não somente esse, porque na verdade esse aqui é o preferido da rainha Elizabeth II. Agora, no Brasil você sabe que a gente não tem essa tradição muito antiga de usar chá. Ou seja, de ter ali aquela interrupção no dia para a gente fazer a hora do chá. Mas em muitas literaturas inglesas você vai poder contastar com o que eu estou falando, que era o momento do chá utilizado principalmente para as mulheres. No Brasil, alguns chás já se tornaram assim mais conhecidos pela população. Como por exemplo, o chá de erva cidreira, o chá de camomila, o chá verde vem se popularizando ao longo dos anos, chá de hortelã, ou seja, esses são os chás mais comuns que a gente ouve falar por aqui no Brasil. Sem falar no tradicional mate, que é utilizado principalmente no sul do Brasil na forma de chimarrão. Você sabe como é que se prepara um chimarrão. Não é muito diferente de um chá, porque na verdade é uma infusão. Você faz com que a água ferva, atinja o ponto de ebulição, e depois você joga essa água fervente em cima do seu chá. Ou seja, das folhas que você está utilizando. Esse é o modo prático de infusão, geralmente usado para folhas. Porque quando você usa a casca, ou você usa, por exemplo, a raiz de uma planta medicinal, você costuma fazer a cocção. Você faz o cozimento dessas raízes, dessas cascas por alguns minutos, para extrair os efeitos benéficos da planta medicinal. Os chás, eles sempre foram usados como forma de tratamento para muitas doenças, ou foram usados tradicionalmente, como por exemplo, o chá, que é muito comum lá na tradição do Reino Unido. E inclusive a monarca, ela tinha um médico homeopata que cuidava também da sua saúde. Ela tinha um médico que usava a medicina tradicional, que a gente tem aqui fora, nos postos de saúde. Mas ela também gostava da homeopatia. Ou seja, usava métodos naturais também para promover a sua saúde. Não é à toa que ela morreu com 96 anos de idade. Quase um século de vida. E sempre manteve essas tradições que eu acabei de falar para vocês. Se você for pesquisar o modo de vida da monarca, a sua alimentação, você vai ver que ela preservava bastante tudo aquilo que diz respeito a uma boa nutrição. Assim como também, por exemplo, os habitantes de Okinawa, no Japão, como alguns indianos que utilizam muito a natureza para promover saúde. E nós temos também a medicina tradicional chinesa, que também é bem enfática no que diz respeito ao uso da natureza para promover saúde. Esse chá que eu acabei de falar para você no começo do vídeo, que era o preferido da Rainha Elizabeth II, você pode inclusive adquirir esse chá em muitas casas de produtos naturais aqui no Brasil. Porque na verdade é uma mistura de bergamota com chá preto. Nada muito difícil de se fazer no dia a dia. E você sabe, a bergamota, principalmente o óleo de bergamota, ele tem muitos benefícios para a saúde. E o chá preto também, assim como o chá verde. As plantas medicinais, elas sempre foram utilizadas ao longo da história humana. Antes da medicina tradicional que a gente tem aí aparecer, há menos de 200 anos atrás, a maioria das pessoas utilizavam métodos naturais. Utilizavam principalmente as plantas medicinais para promover saúde e para resolver muitos problemas de doença. É claro, isso hoje caiu no esquecimento, porque a gente tem uma farmácia em cada esquina para a gente comprar medicamento para resolver, entre aspas, os nossos problemas. Mas para você que gosta do tradicional, daquilo que foi usado há muitos milhares de anos atrás, as terapias alternativas, incluindo os tratamentos naturais, utilizando plantas medicinais, é uma oportunidade para você aprender todo esse conhecimento que ficou esquecido pela nossa geração. Como? Você vai fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso você vai aprender tudo sobre plantas medicinais, óleos essenciais, a utilização dos óleos essenciais na aromoterapia, como você vai fazer os seus preparados usando plantas medicinais. Inclusive as tinturas que você pode fazer usando as plantas e você pode guardar por longo período de tempo que não vai ter problema nenhum para você usar posteriormente. Tudo isso você aprende dentro do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil preza pelo bom conhecimento do seu aluno, utilizando professores que realmente sabem e entendem daquilo que estão ensinando. A maioria dos nossos professores são professores que já lecionaram, já deram aula em várias faculdades em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. Ou seja, você vai estar aprendendo com quem realmente sabe e entende daquilo que está ensinando. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, não perca tempo. Faça já a sua inscrição. As aulas elas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa. Você vai usar aí o seu smartphone, seu tablet, seu computador, seu laptop. Vai assistir as aulas e as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. E isso é muito bom para você interagir com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. E tem um detalhe, você não precisa ter curso superior para você fazer o nosso curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica com um currículo maravilhoso que vai dar a você um conhecimento invejável. Ou seja, você vai aprender como utilizar esses conhecimentos na clínica do dia a dia com o seu cliente e paciente. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, você pode ter aí quem sabe a sua loja de produtos naturais, fazer workshops, palestras, tudo isso são possibilidades para você que faz esse curso. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ao doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.